O tempo tá bonito, o tempo de Jesus O bastão está suado de tanta oração É oração pra lá, é oração pra cá O bastão está suado de tanta oração O tempo tá bonito, o tempo de Jesus O bastão está suado de tanta oração É oração pra lá, é oração pra cá O bastão está suado de tanta oração O tempo tá bonito, o tempo de Jesus O bastão está suado de tanta oração Alô meu amigo, alô minha irmã, meu irmão Aqui é o Mago Santo com seu segundo CD Lançamento pela gravadora em cima de 2011 Quem será que chega até 2012? Vamos lá, alô seu bem! O tempo tão bonito, o tempo de Jesus O batom está soado de tanta oração O tempo tão bonito, o tempo de Jesus O batom está soado de tanta oração É oração pra lá, é oração pra cá O pastor está soado de tanta oração O tempo tão bonito, o tempo de Jesus O batom está soado de tanta oração O tempo tão bonito, o tempo de Jesus O batom está soado de tanta oração É oração pra lá, é oração pra cá, o pastor está suado de tanta oração É oração pra lá, é oração pra cá, o pastor está suado de tanta oração